Foram enviadas para dois testes em um laboratório 150 caixas de leite de uma determinada marca. No teste de qualidade, 40 caixas foram reprovadas por conterem elevada taxa de concentração de formol. No teste de medida, 60 caixas foram reprovadas por terem volume inferior a 1 litro. Sabendo-se que apenas 65 caixas foram aprovadas nos dois testes, pode-se concluir que o número de caixas que foram reprovadas em ambos os testes é igual a... Pause o vídeo, tente resolver, eu sou o professor Demóclis Rocha e apresentarei uma resolução para esta questão. Bom, galera, esse é o tipo de questão que a gente adora utilizar diagramas de Venn para resolver. Veja só como eu vou organizar os dados dessa questão. Eu vou ter aqui dois círculos. Em um deles, eu vou colocar as caixas que foram reprovadas por causa da concentração de formol. E no outro círculo, eu vou colocar as caixas que foram reprovadas por causa do volume inferior a 1 litro, por causa de um problema no volume. Naturalmente, aqui nessa região central, vão estar as caixas que foram reprovadas tanto por causa da concentração de formol, como também por terem um volume inferior a 1 litro. Naturalmente, aqui fora vão estar as caixas que foram aprovadas no teste. Lembrando que foram realizados apenas esses dois testes e foram utilizadas, no total, 150 caixas de leite. O que a questão pede é justamente que a gente diga o número de caixas que foram reprovadas em ambos os testes. O enunciado pede que a gente diga a quantidade de caixas que estão nessa região aqui. As caixas que foram reprovadas tanto por ter uma alta concentração de formol, como também por ter um volume inferior a 1 litro. Vou representar esse número pela letra X. Agora, vamos pensar nas outras informações. Aqui foi dito que 40 caixas foram reprovadas por conterem elevada concentração de formol. Isso significa que nessa região toda aqui, a gente tem 40 caixas. Como eu já coloquei X caixas bem aqui nesse cantinho, bem aqui ficam 40 menos X caixas. Observe que isso respeita o fato de que 40 caixas foram reprovadas por causa do formol. Como assim, professor? Aqui estão as caixas que foram reprovadas apenas por causa do formol. Aqui estão as caixas que foram reprovadas por causa do formol e também por terem volume inferior a 1 litro. Se você somar 40 menos X com X, menos X com X vai cancelar, vai dar 40, que é o número de caixas que foram reprovadas por causa do formol. De maneira análoga, podemos pensar aqui na questão do volume. Foi dito que 60 caixas foram reprovadas por terem volume inferior a 1 litro. Então, existem 60 caixas nessa região aqui. Como eu já coloquei X bem aqui, nessa outra região fica apenas 60 menos X, não é verdade? Se você observar, aqui estão as caixas que foram reprovadas apenas por causa da questão do volume. E aqui estão as caixas que foram reprovadas tanto por causa do volume, como também por causa do problema com o formol. Se você somar 60 menos X com mais X daqui, o mais X vai cancelar com menos X, vai sobrar apenas 60, que é o total de caixas que foram reprovadas por terem volume inferior a 1 litro. Do lado de fora, a gente tem as caixas que foram aprovadas. E elas são quantas? Sabendo-se que apenas 65 caixas foram aprovadas. Então, temos 65 caixas aqui do lado de fora. Beleza, amigos? Então, se eu somar todo mundo aqui, eu vou ter o total de caixas que a gente já sabe é 150. Então, vamos lá, vamos organizar tudo isso, vamos montar uma equação. Temos 40 menos X caixas que foram reprovadas apenas pela questão do formol. Mais, temos ainda X caixas que foram reprovadas tanto por causa do formol, como por causa do volume inferior a 1 litro. Mais, temos 60 menos X caixas que foram reprovadas apenas por causa do problema com o volume. Então, mais 60 menos X. E, finalmente, temos ainda mais 65 caixas que foram aprovadas. Juntando tudo isso, a gente tem um total de caixas que é 150. Resolvendo essa equação, determinaremos o valor de X, que é o número de caixas que foram reprovadas tanto por causa de problema com formol, como também por causa de problema com volume inferior a 1 litro. Vamos resolver a equação? Aí, todo mundo, vamos, pois, muito bem. Temos aqui 40 mais 60, 100. 100 mais 65, quanto que é? 165, você vai me dizer. Beleza, observe agora que menos X cancela com mais X, mas ainda temos aqui menos X, que eu vou escrever bem aqui. Ficamos com 165 menos X, igual a quanto? 150. Ótimo! Nossa equação está ficando cada vez mais simples. Esse menos X eu posso jogar para o outro lado como mais X, e eu vou ficar apenas com 165 igual a 150 mais X. Esse 150 está sem sinal, portanto, ele é positivo. Eu jogo ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, do outro lado eu fico com 165 menos 150. 50, tudo isso igual a simplesmente o X. 165 menos 150 é 15, então, 15 é igual a X, de onde eu posso escrever que X é igual a 15. E acabou! 15 é o número de caixas que foram reprovadas nos dois testes, portanto, o item correto é o item A de avião. Para aumentar a nossa compreensão sobre este tipo de problema, vamos analisar um pouco mais. Descobrimos que o X vale 15. Aqui está. Já que o X vale 15, 40 menos X é 40 menos 15, que vai dar quanto? 25. Já que o X vale 15, 60 menos X é 60 menos 15, que é igual a 45. Agora, observe que legal! Se você somar 25 daqui com mais 15 daqui, você vai obter exatamente 40, que é o número de caixas reprovadas no teste do formal. Se você somar 15 daqui com 45 daqui, você vai obter 60, que é o número de caixas que foram reprovadas no teste do volume. Se eu somar todos esses números, devo obter 150, que é o total de caixas no teste. Vamos ver? 25 mais 15, 40. 40 mais 45, 85. E 85 mais 65, de fato, é 150. Então, nós resolvemos o problema tranquilamente. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demócles Rocha, envie mensagem para 98726 5376. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho